Gésner, há quatro meses da eleição, essa decisão vai dar tempo ou é só uma estratégia de marketing, uma estratégia eleitoreira? Por que essa urgência? Pressão do centrão, medo de perder a eleição? Tem uma, obviamente, é uma medida que tem um objetivo eleitoral claro e que faz uma pressão sobre o Senado. A medida já foi aprovada na Câmara. No Senado, a expectativa é que ela tenha muita resistência, ela já tem muita resistência por uma razão óbvia, a projeção de perda de arrecadação dos Estados fica entre 60 a 90 bilhões de reais, quer dizer, é uma quantia enorme que desestrutura completamente as finanças estaduais. Agora, para pressionar o Senado, é claro, coloca, olha, eu quero reduzir o imposto, eu quero reduzir o preço de combustível, agora cabe ao Senado fazer, coloca uma pressão de fato sobre o Senado, numa medida que pode ser popular, havendo essa expectativa de redução de preços de combustível. O problema é que o governo federal abre mão, PIS, COFINS, CID, só que com uma perda muito menor do que os governos estaduais. Há a possibilidade, como foi mencionado na matéria, a possibilidade de uma compensação para os Estados. Mas ainda é algo vago. Como será essa compensação? O problema, quando você quer fazer uma mudança muito grande na estrutura tributária, mexendo com Estados, municípios também, Karen, porque parte da receita do ICMS é transferida para o município, cerca de 25%. Então, quando você quer mexer com todos os entes federados, e não é pouco dinheiro, é muito dinheiro dos entes federados, às vésperas da eleição, sem uma reforma tributária mais global, planejada, a chance de dar errado é muito grande. É óbvio, quer dizer, prevalece o objetivo eleitoral. Boa técnica em finanças públicas e objetivo eleitoral não costuma andar junto. Agora, isso pode trazer uma insegurança jurídica aos Estados, Gersner, já que tem data para acabar, a gente sabe que é 31 de dezembro e depois. Como é que os Estados vão fazer? Não, gera uma insegurança, quer dizer, qualquer... se você vai organizar as finanças de um Estado, você não organiza até dezembro, até o Natal. Você tem que pensar quatro, oito, você tem que pensar em planos plurianuais para você ter qual a sua projeção de receita. Então, gera uma incerteza em relação à saúde financeira do conjunto dos Estados. Então, eu tenho a impressão que é um caminho muito arriscado do ponto de vista tributário. É claro que no Brasil os impostos são elevados, mal distribuídos, ninguém gosta de pagar o combustível muito caro, mas essa não é uma solução tecnicamente robusta. É uma solução que tem um impacto eleitoral, mas que não tem base técnica.